Oi gente eu tomei um slash forte aqui nos tem que dar Kusama o que que é o slash slash é uma punição porque eu nomeei algum validador que não respeitou os protocolos ou seja é a obrigação do validador é evitar condutas que a possam afetar a rede ou não respeitando os protocolos dentro do consenso estabelecido ou não deixando o o terminal de validação que pode rodar em nuvem ou pode rodar num dispositivo físico ligado 24 horas vamos colocar assim né é ficando de fora de muitas eras é o que que acontece eu tomei um slash aqui no nesse meu Alex aqui ó aparece essa caveirinha aqui ó quer dizer que isso aqui deu problema então a gente vai lá no slash quando acontece o slash a primeira coisa que a gente tem que ver qual foi a era eu já tava dois três dias sem sem abrir aqui o meu meu steak né então aconteceu na era quatro quatro 1543 então vou ver que era a gente tá agora foi a última era que rolou porque eu dei em frente aqui ó a poucas horas atrás eu e foi recolhido o rio da era 4542 então foi uma coisa recente o que que acontece quando a quando ocorre um slash que é um corte uma punição por por má conduta que que de um validador que eu no caso atua como nomeador quem atua como validador tem que preencher os protocolos deixar o dispositivo é ligado 24 horas não ficar fora de muitas eras respeitar o protocolo o protocolo baixar sempre o o software é mais atualizado o último update do último software enfim agora como nomeador eu tenho que escolher os melhores validadores então a gente vai clique em slash clique em slash eu tenho que achar a caveirinha aqui ó do lado o que que vai acontecer agora eu tô vendo aqui que o slash que eu tomei foi tô foi foi imposto foi imposto a validadores de altíssima uma octanagem azul que quer to a minha caveirinha tá aqui ó o slash que eu levei nessa minha conta ó KSM step 2 eu posso perder 7.12 com os amas vamos ver quanto é que dá isso 7.12 com os amas vezes 30 dólares né posso perder 213 dólares mas o que que acontece eu ainda não vou perder como tem uma galera a barra pesadíssima aqui que também tomou esse slash ó é tem até a baia nesse aqui no meio tem até a baia nesse aqui no meio aqui ó baia nesse KSM 29 abre-se um período de 27 eras para recurso esse esse período de abertura de recurso é automático ninguém tem que fazer nada é mas como e como tem a abertura do aqui no período de 27 eras para recurso é automático acontece um tem mas o que que vai acontecer a partir de agora agora é nomeadores e validadores vão poder se defender dentro dos protocolos lá da acusa mistake como tem gente barra pesada que tomou esse slash tipo a baia nesse aqui ó tomou um cano de 35 com os amas tem 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 validador que tomou mais de 100 ó 108 eu tomei 7 com os amas porque eu tava eu tava com uma conta aqui mais ou menos robusta com 418 com os amas aqui agora abre-se o período de 27 eras para para recurso é esse recurso ele não é não acontece um tem é só a liberação dessas 27 eras acontece um tem então até a era 4571 até aqui ó é eu vou ficar com 7.13 né 7. eu ver quantos quanto que eu tomei aqui o slash ali já segunda vez que acontece comigo é mas dessa vez da outra vez eu perdi duas com os amas mas dessa vez é bem provável que eu não perca nada porque o recurso deve ser provido muita gente envolvida então quer dizer que não deve ter sido nada demais na verdade pode ter sido um até um bug do sistema vamos ver 7.12 Kuzama é que tá no que ficou aqui bloqueadas em razão do slash então o que que vai acontecer na próxima era vamos ver a próxima era quando rolar a próxima era eu vou poder é continuar com o bonde né um bonde é de 7.3 12 Kuzama que estão no slash é automático ou seja eu a minha conta não não vai não vai poder vincular 7.12 desse 418 aqui então é na prática eu fico sem poder é apostar na nomeação né como nomeador menos 7.12 até que esse recurso seja julgado provavelmente deve ser julgado na nas próximas eras o período de 27 eras é para é um período ontem para recurso mas se o recurso é eventualmente ser julgado antes eles já liberam antes como teve muita gente da pesada que também tomou o slash junto comigo é uma série de validadores gigantes azul que capital tem dezenas de milhões de dólares em Kuzama no auge lá da da btc a 69 mil dólares ele já tiveram mais de um bilhão de dólares em polkadot Kuzama mas o fato é que tem muita gente grande aqui que tomou o slash junto comigo então ficou menos apreensivo vamos colocar assim é é lógico que quem tá na chuva para se molhar o steak não é 100 por cento livre de risco mas o fato é que eu tomei um slash junto com a Bainas que também tomou um slash a Bainas proporcionalmente tinha é uma quase mil Kuzama apostar outro dia eu tinha 418 fiquei com 7 slash bloqueadas enfim é proporcional a gravidade do da má conduta junto à rede eu vou reportar para vocês o resultado desse recurso mas o fato é que o na prática eu fico com o montante que foi objeto do slash 7.12 Kuzama é fora da próxima nomeação as outras nomeações seguem ativas e não tô tendo problema nenhum mas eu olhei aqui eu vi que tomei o slash falei vou fazer um vídeo porque pode acontecer com um de vocês só para vocês entenderem que o proof of stake é a prova é o nome já dizer prova destaca você coloca o seu na pele justamente para que os atores que compõem a a blockchain e que promovem a a confirmação é dos blocos dentro do consenso algorítmico eles devem evitar más conduta a más condutas a principal delas é deixar o dispositivo desligado a outra a uma uma outra má conduta que acontece muito é é o é o é o confirmar transações fora dos por fora dos protocolos que basicamente é não atualizar o software de validador que deve ser mantido atualizado né o quem tem uma uma quem tem a quem é validador né quem tem essa função de validação tem obrigação de atualizar mesmo no dispositivo físico ou mesmo na nuvem é tem a obrigação de manter o software dentro da última versão e dentro do último update justamente para que a rede não seja ameaçada daqui a pouco eu volto com mais análise e quem quiser sugerir alguma altcoin para análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco